Bom, boa noite a todos e todas. É com muito prazer que eu dou as boas-vindas a todos vocês que nos ouem ao segundo evento da primeira semana da Voz FAMIS, que é dedicada inteiramente aos profissionais da voz falada e cantada. Este evento acontecerá até sexta-feira, onde nós teremos sempre nesses horários de meio-dia e trinta e às dezoito e trinta, mesas redondas com debates extremamente interessantes para esses profissionais e estudantes da Voz. Com exceção da sexta-feira, esse evento ocorrerá às dezessete e trinta. Sexta-feira, ao invés de dezoito e trinta, nós teremos uma mesa redonda às dezessete e trinta. Eu deixo, então, com vocês a professora Elane Boniolo, que é a nossa mediadora de hoje, que vai fazer a apresentação dos nossos convidados. Um bom evento a todos e até a próxima mesa redonda aqui da Semana da Voz. Uma boa noite a todos os convidados e participantes do evento Semana da Voz, Prevenção e Construção da Saúde Vocal, organizado e ofertado pela Faculdade de Música do Espírito Santo, Maurício de Oliveira. Tivemos hoje, às doze e trinta, a primeira mesa redonda, com o tema Fisiologia Aplicada, e agora farei a mediação do segundo tema, A Saúde Vocal do Cantor, na visão de cantores profissionais de ópera, repertório, sinfônico e popular. Eu sou Elane Boniolo, graduada e mestra em canto, teatro em ópera e pedagogia da voz, pela Escola Superior de Música Franz Listo Weimar, na Alemanha, onde atuei como cantora e professora até 2017. Atualmente faço parte do Corpo Docente da FAMIS, nos cursos de bacharelado em canto, licenciatura em música e centro de extensão e formação musical. Para discutirmos este tema inteligente, tenho o prazer de apresentá-los os ilustres convidados desta noite, onde farei uma pequena leitura de suas biografias, para que os senhores e senhoras possam conhecê-los melhor. Gostaria de pedir a todos os espectadores que escrevam suas perguntas no chat, interajam, compartilhem suas ideias com outras pessoas, e ao final do debate nós faremos as perguntas aos convidados, que serão respondidas para vocês. O nosso primeiro convidado é o professor doutor Marcelo Coutinho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor Marcelo, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. O professor doutor Marcelo Coutinho é natural de Petrópolis, iniciou sua carreira musical aos oito anos, ao ingressar no Coral dos Canarinhos de Petrópolis, onde aprendeu teoria, violino e viola. Graduou-se em canto pela Escola de Música da UFRJ, em 1989, na classe da professora Diva Abalada, com o título Mayan Cum Laude. Entre 1992 e 1994, fez seu aperfeiçoamento técnico com Altea Bridgers, e música de câmera com Thomas Kerbel em Linz, na Áustria. É mestre em musicologia e doutor em práticas interpretativas pelo programa de pós-graduação da Escola de Música da UFRJ. Em 2010, entrou para o quadro de professores da UFRJ, onde foi aprovado em primeiro lugar no concurso para professor de canto e prática de conjunto vocal. Fez várias turnês pelo Brasil, América Latina e Europa, divulgando a música erudita brasileira. Além do repertório camerístico, tem atuado à frente de importantes orquestras, executando tanto o repertório sinfônico quanto o operístico, como a flauta mágica, no papel de papagueno, as bodas de Fígaro, como o Conde de Alma-Viva, de Mozart, nas óperas Gianni Schick e La Bohème de Puccini, em Carmen de Bizet, na ópera O Morcego de Johann Strauss, em A Menina das Nuvens de Villa-Lobos, além de vários outros personagens, em inúmeras produções do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil. Paralelamente à docência, é ator, cantor, dublador, diretor musical e diretor de dublagem, trabalhando durante anos para estúdios renomados, como o Delarte e o Double Sound, onde dirigiu desenhos como A Bela e a Fera, Aladim, Rei Leão, Pocahontas, o Corcunda de Notre-Dame, Shrek, Príncipe do Egito, Hércules, Mulan, O Estranho Mundo de Jack, Os Vingadores, dentre muitos outros. Seja bem-vindo, professor. Uma boa noite para todos. Obrigado, professor Elaine. Eu queria primeiro agradecer esse convite por estar aqui nesse evento tão importante, através da coordenadora, a professora doutora Paula. Agradecer também à professora Lorena, que também me convidou, e ao professor Lício também, que são amigos de muitos anos, e eu queria dizer que é uma honra eu poder estar aqui junto com vocês. Muito obrigado pelo convite. E para nós também um grande prazer e uma honra também. Vamos continuar, então, vamos chamar a nossa segunda convidada, que é a professora Lorena Espina. Seja bem-vinda, professora Lorena. Olá, boa noite a todos. Muito feliz de poder compartilhar este momento com todos e particularmente com amigos praticamente de muitos anos. Muito bem. A professora especialista Lorena Espina é uma meso-soprano ítalo-argentina, formada em piano pelo Conservatório Provincial de Santa Cruz, Argentina, e especialista em lead e oratório pela Bruckner Universität Linz, na Áustria. Estudou canto lírico e interpretação teatral com os mais renomados professores de Buenos Aires, entre eles Maria Boros, Irma Ortega e Rubem Sumacher. Na Áustria, aperfeiçoou-se com a soprano Althea Bridgers e com o maestro Thomas Kerbel. Ela iniciou sua carreira artística como cantora lírica profissional no ano de 1988 em seu país, no Teatro Argentino de La Plata e no Teatro Colom de Buenos Aires. No ano de 1991, radicou-se em Viena, onde construiu uma carreira de êxito internacional, interpretando mais de 50 óperas em mais de 20 países da Europa, Ásia e América. Desde 2014, é radicada no Brasil, dedicando-se especialmente à formação de jovens cantores líricos brasileiros, através do seu empreendimento particular a Ares Cantos Estúdio, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Foi professora de canto na Escola de Música da UFRJ, de 2015 a 2016, e desde 2017, é professora de canto e coordenadora do Núcleo de Ópera da Faculdade de Música do Espírito Santo. Em breve, para concluir a sólida formação em Artes e Cultura, fará sua defesa de tese de mestrado em Patrimônio Artístico e Cultura na América do Sul Colonial, com o tema La Performance de las Cantantes Líricas Afrodescendientes en el Rio de Janeiro, Joanino, entre 1808 e 1815, como Paradigma de Resistência Social. Fará a sua dissertação pela Faculdade de Música e Letras da Universidade de Buenos Aires, Filouba, na Argentina. Muito bem-vinda, professora. E para fecharmos agora a nossa mesa, convido o professor Lício Bruno. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora Elaine Boniolo. Saúdo vivamente, meu querido amigo Marcelo Coutinho, a minha querida professora e colega de palcos, Lorena Espina também, professora Paula Galama, coordenadora do Núcleo, e demais professores desse Núcleo que se encontram aqui conosco. Professora Elaine, é realmente uma honra poder termos você como mediadora desse debate que será, na verdade, um grande bate-papo sobre o canto lírico e também sobre outras, o canto popular e também outras utilizações da vocalidade. Obrigado. Com certeza. Então, o professor mestre Lício Bruno é um dos mais célebres e premiados artistas brasileiros. Atua junto às principais orquestras e teatros do nosso país, tendo interpretado até hoje mais de 80 personagens em óperas de diferentes autores e estilos no Brasil e no exterior. Estudou ópera e repertório sinfônico na Academia Franz Liszt em Budapeste, na Hungria, tornando-se membro da ópera de Budapeste em 1999. Realizou por mais de oito anos atividades de solistas, de solista, desculpe, atividades como solista em diversas óperas, como a La Boheme de Puccini e Pagliatti de Leon Cavallo, Cosi Fan Tutti de Mozart e Tannhäuser de Wagner. Além de sua experiência como cantor internacional em óperas e repertório sinfônico, é mestre em música pelo Proemos, Unirio, atuando como professor universitário em diversas instituições. Atualmente, é professor da Faculdade de Música do Espírito Santo nos cursos de bacharelado em canto, licenciatura em música e centro de extensão e formação musical, onde soma aos seus colegas na implementação de novas plataformas de ensinos virtuais, colocando a instituição em destaque no cenário educacional nacional. O professor Lício Bruno é detentor do prêmio Carlos Gomes de Música 2004, Láurea Mor, da Música Clássica no Brasil. Recebeu em 2015 a comenda Antônio Carlos Gomes e a medalha do cinquentenário da ONU pelo relevante serviço à cultura de nosso país. Esteve recentemente em Israel como artista convidado, participando do festival internacional Felícia Blumenthal em Tel Aviv, onde, ao lado da pianista Sônia Rubinski, interpretou o Serestes de Heitor Villa-Lobos, repertório apresentado também em 2019 na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Em 2015, ao lado da pianista Cláudia Marques, gravou o CD E Vida e Voz, canções de Edmundo Vilani Cortes, único CD integralmente dedicado a uma coletânea de canções do compositor, celebrando seus 85 anos de vida. caros professores, desejo a vocês e a todos os ouvintes um excelente debate. E para iniciarmos o tema A Saúde Vocal do Cantor na Visão de Cantores Profissionais de Ópera, Repertório Sinfônico e Popular, eu convido o professor Marcelo para nos contar um pouco sobre a sua vasta experiência vocal, desde cantor Mirim, no Coro dos Canarinhos de Petrópolis, até ao profissional de hoje, transitando nos mais diversos gêneros musicais e personagens, mantendo a qualidade da sua voz, principalmente quando se trata daqueles ajustes vocais que são tão necessários na dublagem. Por favor, professor. Obrigado, professora Helene, mais uma vez. Então, são muitos anos realmente usando a voz, eu comecei a cantar com oito anos num coro de meninos, mas que era um coro profissional que tinha uma atividade muito intensa durante todo o ano e nós já tínhamos técnica vocal no coro, tinha uma professora que era incumbida de fazer técnica vocal com a gente. Então, desde aquela época, trabalhava-se os vocalizes, trabalhava-se a boa emissão. Então, eu fui criado em cima disso, de aquecer, aquecimento vocal antes de começar os ensaios do coro, nós sempre tínhamos 15 minutos de aquecimento vocal para que realmente não prejudicasse o trato vocal. O freio regente, ele tinha essa preocupação de cuidar das vozes desses meninos, que era uma coisa muito preciosa para ele. Então, isso fez parte da minha vida. E, depois, quando eu entrei na faculdade de canto, eu senti uma grande diferença do repertório que eu comecei a trabalhar, obviamente, como cantor lírico, do que aquele repertório que eu fazia no coro junto com outros tantos garotos. Eu senti que havia uma necessidade de se ter uma preparação mais voltada para aquele tipo de repertório, para o uso do repertório, que era um pouco mais pesado, é um repertório solístico. Então, quer dizer, você tem que realmente tirar o melhor proveito da sua voz sem danificá-la, sem machucá-la. E essa mudança de uma coisa para outra naquela época foi uma coisa bem plausível para mim. E muito boa também. A minha professora, Diva Balada, ela era fonaudióloga também. Então, ela também tinha esse cuidado com o canto, com a saúde vocal. E esse tema realmente é um tema muito interessante, a saúde vocal do cantor, porque ele é muito falado, ultimamente é uma coisa muito falada, mas que eu vejo ainda poucos estudantes aplicando os métodos que você tem que fazer para você ter um resultado sonoro eficaz e não prejudicar o trato vocal, as cordas, enfim, não causar as disfonias. É interessante a gente lembrar que na literatura a gente vai poder ver essas coisas todas, mas só lembrando que uma boa saúde vocal ela compreende primeiro um descanso do trato quando você não estiver cantando. O descanso é super importante. A gente está falando aí de uma boa noite de sono, conseguir recuperar todo aquele esforço que foi feito durante o dia, uma boa hidratação, exercícios físicos e também o equilíbrio mental juntando em tudo isso aí. Na verdade, eu comparo o cantor lírico, vamos assim dizer, que usa um instrumento assim no seu máximo da potência a um atleta profissional. A gente sempre vê os atletas profissionais fazendo vários exames, fazendo várias atividades voltadas para o seu alto rendimento. Isso faz parte do dia a dia dele. Ele vai dormir cedo, ele faz testes aeróbicos para poder saber qual é a sua produção, como é que está a eficácia muscular dele. Isso é fundamental para os resultados. E nós, do canto, nós também temos que ter essa mesma preocupação, porque nós somos atletas, musicais, de alto rendimento. Então, nós temos que saber que, por exemplo, o músculo, o músculo, ele precisa de proteína. Para quê? É a proteína que combate o desgaste muscular. Quando a gente está cantando uma ópera, que você está lá fazendo a récita, aquela coisa toda, quando você acaba, você usou bastante aquele músculo. Ele teve um desgaste. Então, essa preocupação da reposição alimentar com proteína é super importante, ao mesmo tempo que o carboidrato também faz uma função complementar, que é o que dá a energia para você cantar. Então, a gente tem que pensar que o carboidrato vem antes e a proteína vem depois. é necessário esse pensamento a respeito das cordas, entendeu? Do músculo, né? E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, às vezes não têm esse pensamento de que você tem que preservar a musculatura. Você pode ver, qualquer pessoa que malha, qualquer pessoa, vai lá para a academia, ele vai lá, malha, 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 malha. Quando chega em casa, o professor já fala, olha, você tem que comprar o whey protein para tomar depois porque você teve um desgasto muito grande. O whey protein nada mais é do que uma proteína, entendeu? Então, a gente está falando de carnes, de ovo, todas essas coisas que fazem parte. Então, a gente tem que ter essa consciência de fazer essas reposições. Eu queria começar exatamente falando sobre isso, mostrando a necessidade alimentar para você poder ter uma boa produção vocal. É muito importante isso. E aí, a gente, eu, por exemplo, trabalho em várias linhas do canto. Eu trabalho no canto lírico, como cantor, ópera, repertório sinfônico, repertório camerístico, que realmente normalmente são espetáculos de uma hora, duas horas, duas horas e meia. E eu sinto que quando eu faço realmente isso, de poder comer um carboidrato antes e depois eu complementar, depois sai para jantar, aquelas coisas todas, você complementar com a proteína. Quando você está fazendo uma temporada que você tem um concerto ou ópera, um dia sim, um dia não, isso faz muita diferença. Eu me sinto muito mais descansado, por exemplo, quando eu consigo fazer toda essa disciplina. Eu sinto que minha voz, quando eu vou me apresentar novamente, ela está lá da mesma maneira possível. E voltando para as outras coisas, por exemplo, quando você vai fazer um show de música popular, que você tem uma outra maneira de emissão, mas às vezes você está com um microfone, te causa não tanto esforço como quando você está cantando sem o microfone, apenas com os apetrichos acústicos naturais. Então, você percebe que já é um grau a menos dessa necessidade de reposição para quando você vai voltar. ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu estou trabalhando na dublagem, assim, a dublagem é um veículo em que cada dia acontece uma história diferente, um personagem diferente que eu não sei do que se trata, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou fazer um personagem calmo, se eu vou fazer um personagem nervoso, se eu vou fazer um personagem que grita o tempo inteiro, que eu só sei daquilo naquela hora. Então, essa disciplina que eu falei para vocês antes, eu já tenho que também fazer, eu tenho que aquecer. O aquecimento é super importante. O aquecimento faz parte da cultura do cantor. Às vezes, os alunos têm preguiça de fazer vocalize, têm preguiça de aquecer, que ir logo para o repertório, que ir logo para a coisa boa. Mas, na verdade, o caminho do vocalize é o caminho do conhecimento da sua voz, é o caminho de você saber qual o repertório que você pode cantar, quais são as gamas que você consegue executar, que tipo de voz você é. Além da classificação normal, barítono, tenor, soprano, meso, ainda tem as outras classificações, as subclassificações, que tipo de barítono você é, que tipo de tenor, que tipo de soprano e assim vai. Então, é através desse aquecimento, através desses vocalizes, é através da experimentação na extensão que você vai conseguir descobrir todo o potencial da sua voz. Para você conseguir descobrir todo o potencial dessa sua voz, você tem que tratá-la bem para que você possa ter essa emissão, para que você possa esticar a sua extensão, para que você possa ter uma saúde que te permita aumentar a sua extensão. Enfim, você definir realmente, estou falando no canto lírico, na parte mais erudita, mais clássica, que tipo de voz você é e daí, então, você poder escolher o repertório certo para você cantar. Essa é uma outra coisa super importante. Uma vez que você tem o repertório correto para a sua voz, a sua duração como cantor durante toda a sua carreira vai ser muito maior do que você ter um engano de classificação que às vezes acontece e vai te dar problemas mais lá na frente que a gente sabe que são algumas disfonias, coisas que acontecem com uma certa frequência. Então, nós cantores junto com os professores, quem são os alunos, quem ainda é aluno, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa paciência da experimentação do até onde eu posso ir hoje. Não atropelar os passos, não colocar as coisas mais na frente do que elas são naquele momento. Então, essa consciência ela vem desde cedo, desde isso que eu falei para vocês, desse cuidado, dessa hidratação. Cantor precisa beber água, precisa ingerir água e tem que ser aos poucos também. Não adianta você pegar uma garrafa de meio litro e aí estou hidratado. Não, a hidratação na verdade ela demora em torno de 20 minutos para fazer efeito na mucosa. Então, não adianta você tomar um golão e não, você vai bebendo aos poucos e aí o tempo vai passando e aí sim essa hidratação vai tendo o resultado. Isso é provado cientificamente. muito importante a garrafinha de água como vejo vários que tem que estão sempre ali. Mas lembrar isso, beber uma água saudável, beber uma água de uma boa qualidade, não beber água gasosa, porque a água gasosa ela tem muito sódio. Então, o sódio é um inimigo do cantor. Sódio, sal, resseca, traz ressecamento. Então, se você puder beber uma água mineral natural, ela vai ter uma função muito melhor para o seu desempenho, para você poder hidratar as mucosas que existem em torno das cordas vocais, as fibras e tudo mais. Então, assim, é muito interessante você saber isso, que a água ela demora 20 minutos para começar a fazer efeito no seu trato vocal. eu queria falar dizendo exatamente isso, essa consciência desse aparelho que você tem. A gente tem um aparelho que, se a gente olhar aqui, ele tem 4 centímetros, praticamente, e ele gera uma potência vocal enorme. Você está em um teatro de ópera, você canta para 2 mil pessoas. como que o músculo que está dentro de um órgão que tem 4 centímetros pode ter esse poder, não é? É exatamente através do bom uso, através do cuidado, do aprimoramento técnico junto com o seu professor, com essa consciência do que que você pode e do que que você não pode. Então, e quando você começa a cantar outro tipo de coisa, outros estilos, você vai perceber que também existe essa necessidade desse cuidado junto, claro, todo o seu estudo técnico, respiratório, o estudo da ressonância e essas coisas todas, mas, principalmente, os cuidados que você tem que ter na sua saúde vocal. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado. Não estou te ouvindo, Helene. Obrigada, professor Marcelo. Gostaria de saber se o professor Lício ou a professora Lorena tem alguma pergunta a fazer ao professor Marcelo a respeito dessas questões colocadas. Eu tenho diversas perguntas, mas eu acho, não sei qual vai ser a dinâmica, professora Helene, que a senhora quer colocar, mas eu gostaria de ouvir a professora Lorena e também a gente poder se provocar e aí, a partir disso, conversar. O professor Sarvati, o professor Sarvati, falou hoje de alguns aspectos relacionados ao que o Marcelo falou e um deles foi a hidratação. Isso é um ponto que eu acho que foi muito interessante porque ele falou que a urina ela não pode ser muito clara a nossa urina. Então, não adianta a gente tomar 5 litros de água porque a gente vai perder sais minerais, justamente isso que o Marcelo falou, a questão do equilíbrio dos sais minerais. É muito importante o que o Marcelo falou também relacionado à questão da nutrição, mas eu acho que a gente pode deixar o bate-papo mais para a diante. Então, nós vamos fazer o seguinte, Lício, se cada um tiver alguma pergunta a fazer ao Marcelo com relação à profissão dele para que realmente o nosso público possa entender o que, como ele trabalha, como ele faz para mudar de personagem de uma hora para outra, numa hora ele canta ópera, em outra hora ele vai para o estúdio fazer dublagem, isso eu acho que seria muito interessante para nós também sabermos. Por quê? Porque ele trabalha com ajustes vocais completamente diferentes do nosso trabalho de cantores de ópera. Então, nesse sentido, aí depois, depois que vocês fizerem as perguntas, eu vou passar a palavra para a professora Lorena. Professora Lorena quer começar fazendo pergunta, então? Sim, Marcelo, uma pergunta com respeito à gente mais jovem, os dubladores mais jovens que estão começando na carreira. Eles têm realmente, eles têm realmente uma consciência de prevenção de saúde vocal? Eu não sei como é o sistema de trabalho para a formação de um dublador profissional. no tempo que eles têm a formação, eles ganham essa consciência de, como você falou, de cuidado de instrumento, de aquecimento, desse perigo que significa passar de um papel para outro em momentos tão rápidos. Ótima pergunta, Lorena, ótima pergunta, porque eu vou falar com sinceridade para você. Na verdade, não. na verdade, esses jovens que estão começando, hoje em dia, a dublagem, só uma pequena explanação da dublagem, antigamente, ela era muito oculta, ela era uma coisa muito fechada, porque não tinha as redes sociais, então, assim, fazia quem estava lá, ninguém sabia como se chegava para ser um dublador, a não ser que você fosse amigo de um dublador que te dava aquele caminho, vai lá no estúdio, fica lá olhando e uma hora o diretor vai te chamar para você fazer uma pontinha. Era uma coisa meio assim, né? Com o advento da TV a cabo, aumentou muito o volume de dublagem no Brasil, né? Então, aquela classe que tinha em torno de uns 150 pessoas, vai ser 150 pessoas, começou a não dar conta mais, precisava de mais gente, porque senão a pessoa ficava fazendo, ele fazendo o mesmo filme, os mesmos filmes, as mesmas vozes. Então, houve uma necessidade de trazer novas pessoas para isso, né? E começaram, então, os cursos de dublagem. No início dos anos 2000 para cá, começou essa febre dos cursos de dublagem. Para ser um dublador, você antes tem que ser um ator, tá? É necessário você ter o registro profissional de ator. Se você não tivesse o registro, você não pode ser um dublador. Então, você tem que ser o registro. Você pode fazer os cursos de dublagem sem ter o registro, você só não vai poder trabalhar. Mas, aí, respondendo a essa sua pergunta, Lorena, na verdade, os professores de dublagem, eles são normalmente diretores de dublagem que dão cursos de dublagem. Eles estão muito preocupados no sincronismo, nos tipos, no tipo da voz que tem que fazer, do personagem, na interpretação, mas não estão nem um pouco preocupados no desgaste que a profissão tem, no perigo que a profissão causa pelo mau uso da voz. É o que eu falo. Um dia você chega no estúdio, você vai dublar e você tem um personagem que ele é louco. Ele começa gritando do começo do filme até o final do filme. Você tem que fazer pelo menos cada pedaço três vezes. Você ensaia uma, ensaia duas e grava na terceira. Claro que você não vai ficar gritando as três vezes, mas você já está ali naquela emoção. Então, só o fato de você já estar naquela emoção de gritar, o músculo já se contrai. Você pode ter certeza disso. sem nem você abrir a boca, já existe a contratura muscular. Se essa pessoa não tem uma orientação de usar bem a sua emissão, e aí eu digo a importância da respiração, a importância do uso respiratório, apoio diafragmático, força embaixo para não ter que forçar em cima. Aquilo que a gente sempre busca. Eles não têm essa consciência. eles fazem com a saúde. Então, eu conheço muitos profissionais que foram parar na mesa de cirurgia por causa desse desgaste. Então, agora, há uns dois anos, é que essa consciência está mudando. Eu tenho feito muito workshops nessas classes de dublagem para falar exatamente dessa necessidade técnica para você poder trabalhar a sua emissão, você modificar a sua emissão sem você comprometer as pregas. Ou seja, usar o máximo que você pode de ressonância, de localizações dentro da boca, em cima de uma respiração, em cima de um apoio, em cima de uma consciência muscular diafragmática, de impulsão, do que na forçação nas cordas, no pescoço, os músculos intrínsecos, por exemplo. Então, agora eles estão começando a ter essa consciência. Mas por quê? Porque muitos foram danificados, muitos estragaram a voz realmente. E é perigoso, é perigoso. É a mesma coisa que eu diria quando algumas pessoas começam a querer trabalhar belting, essas coisas, sem uma consciência que também corre o mesmo risco. Então, não sei se eu te respondi, Loreno, mas é praticamente isso aí. Professor Lício, tem alguma pergunta? Sim. Marcelo, como a professora Elaine contou aqui, falou para a gente sobre a sua experiência que a gente sabe que começou lá quando o menino cantou lá em Petrópolis, no Coral dos Canarinhos de Petrópolis, num repertório extremamente rigoroso no sentido no sentido da estética e da estética vocal também. E depois passou por diversas experiências, nós que fomos colegas de universidade nos bancos, já de calças longas, não mais de calças curtas, mas de colegas universitários que fomos juntos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. tive a oportunidade de vibrar e assistir o seu chalaça na escola de música, ainda terminando o seu curso de graduação e ingressando na sua fase profissional como cantor lírico. E tive a oportunidade também de assistir você cantando um repertório completamente diferente, como foi o caso da missa em si de bar na Sala São Paulo, onde, regido pelo maestro Henrique Morel Embal, você brilhou cantando as áreas daquela grande obra, daquela obra magnífica de bar. Pude também ser testemunha das páginas do Oratório Elias, que você também interpretou há poucos anos, atrás, no Rio de Janeiro, na Sala Cília Meirelles. e junto e ao meu lado em duas oportunidades operísticas também. Uma, todas as duas cantando em português, o que eu sei que é uma alegria e um prazer para você e para mim também. Somos dois cantores que lutam pelo canto na nossa língua como um instrumento de cultura. Então, a minha pergunta é a seguinte, Marcelo, a outra página, as duas páginas foram o Murcego de Strauss, uma opereta com original em alemão, uma opereta austríaca do Lear, que nós tivemos a oportunidade de estar juntos dividindo o papel do doutor Falck. E, lado a lado, na Menina das Nuvens do Vila Lobos, uma página muito especial de lembrança de ver você no palco e de estar no palco com você também dividindo essa alegria. Então, a minha pergunta é a seguinte, Marcelo, tem a dublagem que a Lorena perguntou e tem tudo isso que são repertórios absolutamente distintos, além dos saltimbancos que você faz com a Juliana, junto a Petrobras, que é um projeto contínuo. Como fazer esses ajustes funcionarem de maneira saudável? vamos lá. É um monte de coisa, na verdade, né? É um monte de coisa. Lício, hoje eu posso dizer que eu consigo fazer essas coisas porque eu tive uma base técnica muito boa, muito boa, uma base técnica lírica, do canto lírico, que, como eu falei, é onde você usa no máximo a sua potência, não é? Então, quando você tem uma técnica sólida, e eu devo isso muito a esses períodos que eu pude estar na Áustria, né? Com a Altea e sou grato a vida inteira por Lorena e Augusto, que me proporcionaram estar na casa deles, eu poder estar lá, foram eles que abriram essas portas para mim. Então, esse momento foi um momento de mudança na minha vida como cantor, né? Essa consciência da técnica sólida. A gente sabe que falar de técnica é uma coisa muito ampla, né? Existem vários tipos de técnica, existem vários tipos, de respiração mais baixa, mais alta, enfim, emissões, mas assim, você tem que acreditar numa, você tem que acreditar numa que seja boa para você, que te permita executar as coisas que você quer. Eu sempre gostei de cantar de tudo, assim, né? Durante a minha infância, né? cresci ouvindo a minha mãe cantando os grandes cantores do rádio dos anos 50, então, eu gostava muito desse repertório, eu gostava muito da MPB brasileira, gosto da MPB brasileira, de Roberto Carlos, Caetano Veloso, eu cantei muito em Barzinho, quando eu tinha 15 anos, 16, fazia esse repertório da Bossa Nova, então, assim, eu tenho um amor muito grande pela música brasileira, como você mesmo falou, então, assim, a minha formação musical, ela foi muito eclética nesse sentido, entendeu? E eu acho o seguinte, um exemplo é exatamente isso, é como você saber se vestir, né? À medida que você tem a consciência de que onde você está, você vai com uma roupa daquele estilo que você tem que estar, se você vai num black tie, você vai desmoving, se você vai para o carnaval, você vai colocar sua fantasia lá de carnaval, se você vai para um jantar, você vai com aquela roupa, então, assim, o estilo musical, vocal, é mais ou menos isso, e aí, quando você tem uma técnica que te privilegia, você vai trabalhar a sua emissão, você vai trabalhar a emissão, você vai trabalhar as suas ressonâncias, eu preciso de muito, eu preciso de pouca, eu preciso modificar um pouco mais o meu formante para eu poder fazer uma voz um pouco mais horizontal, para eu fazer uma voz que não seja tão fechada, tão redonda, então, você tem que pensar nos formantes. está certo, é isso mesmo. Não é isso, Elayne, me diga, com certeza, se eu estou certa, não, mas assim, então, quando você começa a trazer, por isso que o estudo é importante, assim, você estuda, você consegue ter melhores resultados, então, você tem informação, a informação é tudo, a informação é tudo na vida da gente, a gente pode fazer coisas bem feitas sem muita informação, mas se você tiver informação, você vai fazer muito mais bem feita. Claro, com certeza, muito bem. Desculpa me alongar, mas é praticamente isso, é o ajuste da emissão que proporciona tudo isso, Elísio. Sim, obrigada, Marcelo, vamos dar prosseguimento, porque o nosso tempo está correndo, e agora eu quero passar a palavra à professora Lorena, e tenho, e vou abrir uma pergunta professora, professora, você viveu um período grande na Europa, cantou em renomados teatros e salas de concertos, além de ter participado de um dos festivais mais importantes da Europa, que é o Festival Internacional de Ópera de Bregenz, na Áustria. Nos conte um pouco sobre o ritmo do seu trabalho dentro do teatro europeu, como se dava o seu preparo vocal, quantas horas de ensaios por dia você praticava para manter sua qualidade vocal nas apresentações. Já te aconteceu de ter vários concertos num curto espaço de tempo, tendo que, por exemplo, num dia cantar Dorabella de Cosifantute, de Mozart, e em seguida precisar cantar Octavian de Rosenkavalier, de Richard Strauss, por exemplo. Sim. Esse tipo, esse tipo, o que o professor Marcelo disse, realmente é exatamente assim no mundo do business da ópera, porque obviamente o mundo business de ópera, o mercado de ópera que nós conhecemos daqui, do Brasil, da Argentina, do Chile, na Europa e particularmente no centro da Europa é um mercado muito mais ativo onde realmente as grandes cidades têm às vezes dois, ou como Viena, três ou quatro teatros de ópera contemporâneas de dez óperas por ano. Além disso, vem todo o trabalho que se faz na parte de conciertos, tanto de música de câmera como sinfônico corais, e eu obviamente me dediquei muito a isso porque meu estúdio foi canção de câmera e oratório, e também, obviamente, tudo o que tem a ver com opereta, que também é outro mercado de trabalho. Então, eu acho, na minha experiência, respeito ao que o professor Marcelo falou, eu acho que a capacidade de nós vestir essa roupinha diferente para poder enfrentar cada repertório ou cada personagem, cada estilo de maneira apropriada, tem a ver com a construção de uma técnica que, tal como o Marcelo falou, seja boa para nós. Por que eu falo isso? Porque somos uma obra maravilhosa da criação divina e cada um de nós é um instrumento único e irrepetível. Então, eu não acredito que seja, que exista uma mesma linha de trabalho, uma mesma técnica, uma mesma aplicação exatamente, não tem dois instrumentos iguais. Nós somos instrumentos fabricados em série e aquilo que pode servir para mim ou aquilo que eu posso entender de uma maneira, você, Elaine, pode entender de outro, o professor Luizio de outro, um outro aluno de outro. Com certeza. nossa visão subjetiva sempre vai ser enquanto há o ambiente que nos tocou viver, o tempo que nos tocou viver, as expectativas que nós tivemos que afrontar. A mim me tocou mundo afora, foram 28 países, eu acho, foram 23 anos fazendo carreira fora. Então, o que acontece? Eu comecei também muito jovem, tá? mas eu falo muito jovem porque se eu conto antes da ópera, eu tenho 56 anos de vida e 51 de canto. Então, eu acho que hoje a professora Alza me fez rir na conferência do meio-dia quando ela falou que ela achava que ela tinha cantado antes de falar e eu conto que eu realmente cantei antes de falar porque eu era muito tímida e tenho uma irmã que é jornalista que fala lindamente quanto você rádio, televisão argentina, jornalista política. Então, ela sempre dois anos mais velha ela falava por mim. Então, realmente, eu era uma criança absolutamente tímida, eu não abria a boca para pedir um sorvete, mas eu pegava meu pianinho de brinquedo e cantava melodias, mas eu não falava nada, me fizeram vários estúdios, me levaram a psicólogo, meu avô era preocupadíssimo comigo, até que eu comecei a falar com quatro anos quando minha irmã foi para a escola, porque aí ficamos separadas, ela começou a escola e eu comecei a falar e não parei mais. Então, eu acho que todo esse caminho de canto infantil que eu comecei, que foi música folclórica latino-americana, tudo é como um tapete que foi se desenrolando e eu agradeço a Deus porque eu tive sempre a possibilidade da escolha, fui eu que escolhi seguir com a música popular, porém, paralelamente me formei como pedagoga em música com habilitação em piano, fui eu que escolhi deixar o canto popular e passar para estudar canto lírico, fui eu que escolhi para a Europa, fuimos com meu esposo, nós que escolhemos parar de cantar para trabalhar como professores e para trabalhar na parte de direção artística que é uma coisa que me apassiona mesmo. Então, eu acho todos esses caminhos me ensinaram, eu confio em Lorenita e vocês vão pensar quem é Lorenita? Lorenita é como se fosse uma outra pessoa que eu levo comigo e eu chamo a minha técnica vocal de Lorenita. E por que falo isso de brincadeira? Porque eu confio nela, porque eu tive muitas oportunidades de prová-la em situações extremas, em situações realmente extremas, sei lá, como esse na Europa quando me ligam de manhã, ok, onde você está? Estou em Viena, você pode cantar Carmen hoje, aonde? Em Ranova, oh meu Deus, na outra ponta da Europa, ok, a que hora tem avião? 11 horas, ok, vá para o aeroporto, subo ao aeroporto, subo no avião, vou para lá, chego, me pegam no teatro, me deixam no hotel, me pegam de novo, me levam ao teatro, me provam a roupa, porque a outra colega estava doente, eu fui para fazer a recita, trocam a roupa para mim, consertam o figurino, eu me sinto com o assistente de gestão técnica, as meninas, então, eu te pedo exatamente por isso, porque eu sei que é assim que funciona, assim que funciona, e então o que acontece, aí você olha o vídeo, vai embora, canta a recita, e obviamente, para isso, você tem que ter duas coisas muito claras, primeiro, você tem que ter uma confiança total na sua técnica, segundo, você tem que ter uma tranquilidade total musicalmente, e eu também agradeço a minha mãe, porque minha mãe descobriu quando eu era muito pequenininha e me colocaram na leira notas musicales praticamente antes do que ler palavra, então, eu me considero assim, eu defendo muito que os cantores somos músicos, eu fico muito chateada quando escuto isso de músicos e cantores, não, eu sou uma musicista que canta, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que ter muito firme, porque se nós temos essas duas coisas firmes, então nós podemos fazer esse tipo de vida profissional onde continuamente temos que estar trocando a roupinha, tá, a técnica nos dá confiança, se nós temos confiança na nossa técnica, a coisa funciona, o problema é quando a confiança não está e o que acontece, nós começamos a ter aquela coisa de, já não é como falava décimos juveniles lá por o ano 300, mens sana incorpore sano, né, com saúde em corpo com saúde, quando nossa mente começa a ficar preocupada e perde o equilíbrio emocional, obviamente que isso aqui é o espelho, né, sim, convenciam os problemas. Exatamente, eu acho assim que o ritmo também, isso quer dizer que esse ritmo que você teve na Europa, isso também fortalece a sua técnica e a sua confiança, o problema é quando o cantor ele tem um espaço de tempo muito grande sem cantar, sem ir para o palco, então isso gera realmente o, a fragilidade emocional, digamos assim. Certo, mas eu acho que aí vem a outra palavra que o professor Marcelo falou, ele falou, eu acho que um pouquinho também, não sei se isso é uma vantagem, acredito que sim, é, os que começamos muito pequenininhos em música, ou a estudar piano, a estudar um instrumento, é como que entramos nessa linha do compromisso da organização, do estúdio, da disciplina, muito pequenos, então não fica difícil para nós quando vamos a virar cantores líricos continuar com isso. Vocês podem morir de risa, vocês podem morir, quem me conhece sabe, quem não me conhece talvez ache grácia e vai falar porque meus alunos muitas vezes quando estamos presencial chegam e lá está Lorena na sala antes da aula, meia hora antes, Lorena para cima, para baixo, grito para cima, grito para baixo, e às vezes muitos de meus alunos me perguntam professora, vai cantar? Não, vou dar aula. Lorena. Mas essa disciplina fica tão dentro de nós que por exemplo, se eu agora estou em casa e não faço meus vocalizes e não trabalho umas três vezes por semana, tudo bem, ainda meu corpo parece que precisa disso e a cabeça também. Com certeza. Professora, podemos abrir as perguntas aos dois? Ok. Só gostaríamos que nós ficássemos atentos ao tempo porque já são 19h22 e eu quero passar a palavra depois para o professor Lício. Ok. Marcelo, quer perguntar primeiro? Quero, quero sim. Lorena, realmente, eu fui testemunha disso tudo que você está falando aí, eu vi várias vezes, quando eu estava lá na sua casa, várias vezes eu vi você arrumar a mala e viajar para poder cantar e ir à vontade da Luz. A esposa fantástica. Exatamente. Cadê a Lorena? foi para cá, foi para lá, enfim. E realmente acontecia isso. E outra coisa interessante é que, por exemplo, nós moramos aqui num país que é tropical e que a gente tem calor o tempo todo. Lá, aquele frio que é peculiar. Então, além de todo o desgaste, do estresse, ainda tinha essa coisa do clima, do clima, de estar no frio, estar no quente. sai do carro, zero graus, entra no teatro, 33 graus e tudo mais. Como que você lidava com essa mudança climática para se proteger, para que você realmente não pegasse um resfriado, para que você realmente não tivesse um problema de saúde, que é muito comum, né? Eu acho assim, eu falo às vezes para meus alunos, a vida de 23 anos, com Augusto, hemos tenido até agora uma vida maravilhosa, porém, não sabemos a quanto a gente renuncia para precisamente poder ter esse leistung, esse nível que você mesmo se exige e está exigido a manter, ou seja, para você ficar sano, para você não cantar cansado, para você estar sempre bem disposto. Então, o que acontece? Para você ter isso, tem que ter uma regra de como você falou, é alimentação, é o sono, dormir muito bem. Por exemplo, eu falo que eu fui treinada pelo resto da minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu me sinto em um avião, um trem, helicóptero, o que for, em cinco minutos eu estou dormindo. Eu sou a pior, a companhia de viagem para meu marido sou eu, porque saio na estrada e eu dormo, dois minutos. Pero por quê? Eu acho que porque eu fui treinada para isso, porque esses são os momentos de que você falou de recuperação. O tema do clima, como eu nasci pinguim, lá no fim do mundo, que faz mais frio que na Europa, obviamente, eu acho que eu tenho também uma determinada resistência, porém, eu não gosto de frio. Vocês sabem, absolutamente, eu sou uma pessoa viva verão. Para mim, 40 graus, está maravilhoso, deixem-me torrar na praia que eu estou feliz. Então, eu acho que eu sou adaptável a isso, mas também, a única coisa foi sempre aquela disciplina, por exemplo, de saber, amanhã vou cantar tal peça. Não, hoje, hoje não saio de rua para, sei lá, não vou ao mercadinho de Natal a tomar um vinho quente com os amigos, porque está menos 10 graus abaixo de cero e amanhã tem o Cossifantute e uma ópera longa. Não dá, ou seja, são todas aquelas coisas que você vai disciplinando e esse é um sacerdócio, eu falaria, mas é um sacerdócio feliz, porque a gente faz o que ama e a gente não percebe a quanto renuncia. A gente não percebe, eu acho que quando a gente começa a parar de cantar e vai parando, aí que a gente começa a ver, meu Deus, como que eu nunca fiz isso? Entendeu? Quantas coisas que eu deixei de fazer. Isso de cuidar-se da temperatura era absolutamente extremo, porque você não faz, você, por exemplo, na Áustria, se você é um plegado fixo de um teatro, você tem proibido praticar esporte de inverno no contrato. Por quê? Porque você não pode quebrar uma perna porque você foi esquiar. Se você me pergunta quantas vezes eu fui nas pistas de esquina Áustria, eu acho que fui, não sei, cinco vezes com amigos a ficar no restaurante tomando sopinha quente. Você não pode chegar. Muito bem. Eu interrompo aqui porque o nosso tempo está curto. Professor Lício, tem alguma pergunta à professora Lorena? Olha, eu vou encaminhar uma pergunta para ela que eu acho que tem a ver já com o que eu gostaria de propor depois e falar. Então, eu acho que já faz um link, sabe, Lorena? Ok, ótimo. Eu vi você cantando no Folk Sopra, cantando Operetta, lá na Áustria. Tive o prazer de ver você em cena fazendo um papel até leve, um papel característico, um papel de grande humor, de bom humor, assim, um papel leve, né, que a gente poderia chamar no italiano de um papel mais leggero, né? e vi você cantando também Cavale na ópera de câmera de Viena, né, fazendo uma ópera de câmera, né? E não tive oportunidade e lamento, embora tenha cantado diversas vezes e não nos cruzamos no palco para cantar uma Carmen de Bizet, que eu sei que você foi um dos seus cavalos de batalha ao longo da sua vida. A questão que eu pergunto é a seguinte, como você vê a questão do esgotamento vocal, você que conviveu com diversos cantores e você que passou provavelmente por vários elencos de Carmen, principalmente, porque a gente vê que a ópera antiga, a ópera renascentista e barroca, ela dificilmente, a não ser que seja uma coisa de grande de grande arrobo de coloraturas, etc., dificilmente, ela provoca um esgotamento vocal. Mas, numa ópera como Carmen, que você tem papéis dramáticos como a própria protagonista e o Dom José, isso é mais comum de acontecer. Como você vê essa questão do esgotamento vocal e você acha que isso é consequência de um canto com pouca técnica ou tem também as questões relacionadas à mudança do século e à mudança da massa orquestral e tudo mais que a gente sabe que também interferem nessa maneira de produzir som para passar por cima da orquestra? Eu acho que errou um pouco tudo. Primeiro, a construção da saúde vocal também significa, além da construção da técnica, a construção de um repertório coerente. Então, o que acontece? Se nós vamos formando nosso repertório coerentemente, se nós somos cuidados e nos deixamos cuidar pela nossa equipe de trabalho. Então, o que acontece? A gente vai ganhando experiência, vai fortificando a sua técnica, vai fortificando a musculatura e vai podendo assumir repertórios mais apropriados para o estágio vocal que você está. Então, o que acontece? se a gente muito jovem com pouca técnica encara papéis, opa, já estamos pensando romantismo, verismo, ui, 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 muito provavelmente essas carreiras, pelo desgaste que tem vocal, vão ser carreiras muito cortas. Então, se fala muito na Europa que isso implica uma existência de cantores de descarte. Então, aí, por exemplo, quando hoje alguém pensa, puxa, Lorena Espina, meu Deus do céu, já canta 30 e não sei quantos anos, ainda vive? Eu acho que é assim, pero por quê? Eu tive a graça divina de sempre ser cuidada, de sempre ser bem levada para o repertório correto. Isso é fundamental. O tema da acústica nos teatros é outro tema fundamental. No momento indicado, cantar os teatros indicados, que são corretos. Não cantar teatros demasiado ingratos quando você está no começo da carreira, se pode. E o terceiro problema é o amiguinho diretor. Porque nós sabemos que tem maestros que dirigem a orquestra e o cantor, coitadinho, lá detrás da orquestra, em cima do palco, se se escuta bem e se não, boa sorte. Se vira, meu filho. Exatamente. E do outro lado, temos maestros amiguinhos que dirigem as vozes e controlam as orquestras. Então, eu acho fundamental. O outro ponto, o que falei da equipe de trabalho, é que eu falo sempre, ninguém faz operação sozinha. Então, toda pessoa, eu aconselho aos alunos que estão estudando, aos jovens cantores, formem sua equipe de trabalho desde que estão estudando. Por exemplo, o professor ou a professora de canto que vocês confiam, que vocês têm um bom trato humano, que é seu parceiro, conservem ele. o pianista acompanhador que conhece o repertório apropriado para vocês, que sabe qual é a metodologia de trabalho de vocês. O otorrino que conhece o instrumento de vocês. Aproveitem, vão sempre com o mesmo médico. Eu, meus 23 anos, na Áustria, me tratou um médico e nunca errou. Ele sabia exatamente quando que eu ia melhorar, quando que eu precisava de antibiótico, quando que falava, não, Lorena, não vai dar, essa tosse não vai embora, não. Então, eu acho, e no caso da vida profissional, tudo bem, um representante artístico, um agente, e eu acho assim, e uma persona âncora, que para mim foi meu marido, não só pelo fato de ser meu marido, também cantor, de falar, aquela persona que é minha, meu, não sei se se fala anclaje, de manter os dois pés no lugar correto, em cima dos, pegadinhos no chão, porque senão nós voamos um pouco, não. sim, Lorena, Lorena, obrigada pela sua participação, eu agora gostaria de passar a palavra ao professor Lício, nós temos, é 19h32, nós temos 15 minutos, e 15 minutos para os espectadores fazerem suas perguntas, ok? Ok. Agradeço a vocês. Por favor, professor Lício, eu te faço uma pergunta. Professor Lício, eu, eu te pergunto, estou com o meu microfone aberto, sim, desculpem, eu quero que você nos conte alguns segredos da sua profissão. você é professor de canto da FAMIS, é um cantor erudito atuante no Brasil e no exterior, trabalha como diretor cênico, agente artístico e produtor de espetáculos, entre outras atividades. Gostaria que você nos contasse como administra todas essas atividades, principalmente quando é convidado a fazer, a cantar grandes obras sinfônicas ou uma ópera, por exemplo. como você se prepara físico e psiquicamente para coordenar todos os seus afazeres, aprontar e memorizar esses papéis operísticos ou concertos dentro do prazo determinado pelo contratante sem ter fadiga corporal e vocal? Eita, ferro. É um trabalho hercúleo, né? Estou curiosa. Precisa ser mais ou menos, para quem nos ouve, e eu queria aqui registrar que eu vi que apareceu uma fala de uma grande cantora capixaba, já uma senhora, dona Inácia, que foi uma das cantoras proeminentes aqui do Estado do Espírito Santo. Eu queria dizer que é um prazer e uma honra tê-la aqui com a gente nesse debate, né? Respondendo a sua pergunta, professor Elaine, eu gostaria de, então, partir de uma ilustração para que a gente pudesse chegar a essa realidade. E uma ilustração que diz respeito a algumas experiências minhas de ser chamado de última hora para também cumprir papéis ou repertórios sinfônicos de grande calibre que precisam estar não só memorizados, não só sabidos, não só de cor, como a gente fala, mas precisam estar engolados e muito bem engolados para que na hora a coisa o carro não desande, o trem não descarrilhe. Então, eu quero lembrar de um convite que recebi em 2013 justamente para cantar nesse teatro onde a professora Lorena estreou a sua carreira, no Teatro Argentino de La Plata na província de Buenos Aires, um teatro importante, talvez, rivalizou durante muito tempo com o Colom e hoje talvez a segunda casa mais expressiva de espetáculos daquele país, da Argentina, e eu fui convidado para fazer o holandês, o navio fantasma no papel título. O convite me chegou quando faltavam apenas 30 dias para o início do primeiro ensaio. então, imagine que nós não estamos falando de uma ópera, não estamos falando de uma ópera onde você canta dois duetos, uma área e sai de cena, faz um recitativo e sai de cena. Não, estamos falando de óperas onde o protagonista entra, e no caso eu faria o papel principal, o papel título, o protagonista entra em cena e não sai mais, entra para não mais sair, e fica ali durante 45, 50 minutos, uma hora cantando. Durante os 30 dias anteriores ao meu embarque para a Argentina, para Buenos Aires, eu estudei das nove da manhã às dez e meia, onze horas da noite, evidentemente que quando eu falo estudo, a gente não está falando de estudo vocal, de colocar a voz, de mettere in gola, de ficar cantando exaustivamente, mas de estudar o papel, de trabalhar os detalhes, página por página, às vezes sistema por sistema, compasso por compasso, até encontrar a maneira mais adequada de memorizar e de trazer o idioma alemão do qual eu me utilizo com grande agilidade, flexibilidade como língua de palco, mas não falo o alemão, meu alemão já foi elogiado no palco, mas eu não falo o alemão, então eu preciso também traduzir palavra por palavra, mas eu quero me ater principalmente à questão vocal. Sim. Não obstante o estudo fosse longo e pausado apenas por os momentos do pit stop, alimentação, ir no banheiro, necessidade, beber água, eu precisava cantar, precisava colocar o papel na gola sem estressar. Sim. E fazer isso é um trabalho que requer, como a professora Lorena mesmo falou, uma grande experiência que só vem ao longo dos anos. Sim. Então, aqui eu faço uma ponte para uma circunstância que eu acho fundamental hoje na realidade dos cantores líricos, é prestar atenção primeiramente para o período de carreira que você tem e dentro, ao longo desse período de carreira, existe o início da carreira, onde você precisa abordar repertórios relacionados com uma, digamos assim, uma utilização de sua vocalidade sem ir aos extremos da voz ou ir a, digamos, desafios de tessituras vocais ou de massas sonoras orquestrais que vão, evidentemente, fazer parte de um, digamos, de um terço final ou de uma metade final do seu trabalho como cantor. Então, a técnica do canto é, de fato, o desenvolvimento da capacidade física da voz para atender a essas demandas, as demandas da música, daquele repertório que você está utilizando e responder as intenções artísticas do compositor e suas também como intérprete. Para isso, algumas coisas, alguns pontos que foram falados aqui e que eu considero as espinhas dorsais ou as colunas vertebrais ou as colunas de sustentação do templo vocal da nossa voz é um controle amplo da respiração e dos mecanismos de suporte ou de apoio muscular, sejam eles custodiafragmáticos, abdominais ou outros que a sua técnica ou a proposição da sua orientação técnica serve. É fundamental que esse ajuste fino dessa coordenação muscular junto com o mecanismo respiratório funcione de uma tal forma que você suba para cantar em qualquer palco, desde um palco de música de câmera até um palco de grande ópera com a certeza de que você tem o seu fole respiratório pronto. A definição que a professora Alza falou hoje de manhã sobre voz, o que é voz, é um mecanismo respiratório e de articulação e de vibração fonatória que vai provocar um resultado sonoro. Eu diria, eu só adicionaria a essa definição simples e fantástica uma coisa, que nós temos que entender que a nossa voz só tem sentido seja no musical, seja na interpretação dentro de um estúdio de dublagem, seja no repertório camerístico, seja na ópera antiga, na Carmen, ou mesmo no holandês, no navio fantasma, se nós estivermos colocando a nossa voz a serviço de um objetivo, qual seja o de comunicar emoções, ideias e plasmar situações onde o público seja convidado a nos ouvir, não para simplesmente observar a beleza vocal, o belo da voz, mas para ser provocado pelas mensagens, inclusive subliminares, que vão através da sonoridade que a gente trabalha. Claro. Professor Lício, Obrigado. Professor Lício, obrigada. Nós temos agora, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos abrir as perguntas ao público, certo? Porque o nosso tempo realmente está curto, temos praticamente 15 minutos para essas perguntas, se os nossos colegas tiverem alguma pergunta, que seja bem rápida, para que a gente possa realmente passar aos espectadores. Muito obrigada. Marcelo, Lorena, vocês têm alguma pergunta ou vocês acham melhor de que as pessoas apresentarem suas curiosidades? Eu queria só fazer uma pergunta rápida para o Lício, que é o seguinte, Lício é um amigo, é um irmão, eu comecei lá atrás na escola de música assistindo o Lício, assistindo o Lício e Inácio, essas pessoas que já estavam fazendo música muito, de uma maneira muito bonita, então eu pude ver a ascensão do Lício, eu pude ver o Lício se transformar num grande cantor, num profissional de nível mundial, é o que ele é. eu gostaria de dizer que Lício, para mim, você atualmente é o maior barito no Brasil, por tudo que você já fez, por tudo que você já demonstrou, pela sua disciplina, pelo seu entendimento, tudo isso aí que você falou, você é uma pessoa estudiosa, você é uma pessoa que é prima pela disciplina de aprender bem, de fazer o seu melhor. A minha pergunta é o seguinte, onde é que você quer estar agora, depois de tudo isso que você já fez, porque você já fez muitas coisas, você é um artista muito completo, assim como Lorena também, o que eu gostaria de falar, que também assisti a essa ascensão, e são dois ícones para mim, que eu vi cantar e que eu vi o estudo realmente fazer efeito, fazer com que virasse grandes profissionais, tanto Lorena quanto você. Então, o que eu quero saber é isso. Onde é que você quer estar agora? O que você pretende daqui para frente? Você ainda tem muita coisa para entregar para o público e para os alunos. Eu sei que eu te agradeço profundamente a tua prova de amizade, eu entendo isso como uma fala de um querido amigo que realmente mora no meu coração e a quem eu tenho uma admiração também pelo profissional que se tornou ao longo do tempo. Eu pude também acompanhar esse desenvolvimento tanto de Lorena quanto de Marcelo nos grandes palcos em diversos, em diferentes estilos e repertório sinfônico. Eu vou responder bem objetivamente porque eu sei que o nosso tempo é curto. Marcelo, eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui nessa sala e nessa mesa redonda ilustra bem eu acho que onde a gente não onde a gente quer estar porque o palco é mágico e a gente sempre vai querer o palco mas vai chegar um dia em que a gente vai ter que dizer foi suficiente, stop, aqui termina uma jornada nos grandes palcos e ficamos só em outros palcos de menor dimensão. Mas eu diria rapidamente que eu acho que a gente tem que estar onde a gente é mais útil, onde a gente pode ser melhor aproveitado. e é lógico que eu ainda creio que ainda tenho muito a contribuir como intérprete, acho que a maturidade que a gente alcançou não deve ser jogada fora, mas eu acho que exatamente essa sala e essa mesa redonda ilustra onde eu acho que nós três e professor Helene também que já é uma profissional com uma história e com uma bagagem muito grande de performances e de pedagogia vocal, nós temos que estar pelo menos 50% ou mais aqui, passando o bastão, passando a bandeira para uma nova geração que precisa tomar consciência da importância e da relevância dos mecanismos fonoarticulatórios e de proteção e de apoio porque o nosso o nosso aparelho não é um aparelho vocal, é um aparelho fono respiratório, a própria definição do aparelho, né, Marcelo, já nos indica. E, para finalizar a resposta, eu quero me somar aos milhões de vozes como na sinfonia de Beethoven, né, cantando uma ode à alegria e ao trabalho, a gente precisa trabalhar e esse é um momento melhor para a gente arregaçar as mangas e trabalhar, porque nós estamos num momento de transformação da realidade momentânea que pode ser que não seja só tão momentânea assim e é o momento da gente unir os nossos esforços como a gente está fazendo aqui e de mãos dadas se unir as nossas vozes a esses milhões para obter a alegria betoveniana. Obrigado, Marcelo. Agradeço a todos vocês por essa ótima participação e agora então abrimos as perguntas. Eu tenho aqui a primeira pergunta de Milagros Magalhães. Cantar vários gêneros incluindo o canto lírico te faz um cantor crossover? Eu deixo a pergunta aberta a todos os três. Eu diria que sim. Eu diria que sim, né? Porque o crossover é exatamente isso, né? É essa gama de possibilidade de você usar a sua voz. Exatamente. Você transitar entre um papel e outro. Então, a tradução é exatamente essa. Eu acho que sim. Próxima pergunta. Perdão, posso agregar um comentário a essa pergunta? Claro. Faço um convite a todo mundo hoje às 21 horas daqui a pouquinho porque foi uma coisa que era para a semana passada mas passou para esta semana por um problema técnico. Eu me encontro no Instagram com uma colega de Belo Horizonte precisamente para falar de técnica crossover e estilo crossover. Hoje às 21 horas em Instagram. Estão todos convidados. Muito bem. A Mariana Red pergunta como é equilibrar a dublagem com trabalhos como cantor em relação à saúde da voz e à rotina de trabalho? Como eu falei lá no início, né? É a consciência de que você tem que fazer todo aquele arsenal de coisas, né? De se aquecer, de se preparar, de ter toda uma consciência respiratória como o Lício colocou muito bem, né? Para você não machucar o seu trato vocal, né? Então, realmente tem que aquecer, tem que fazer vocalize, tem que conhecer o seu trato vocal, não abusar, não abusar. Se for uma coisa que você acha que não é para você que vai te machucar e preferir não fazer. Eu acho que, eu posso falar uma coisa rapidinho? Sim. Eu acho que tem uma questão também, Marcelo, que talvez você possa falar dessa sua experiência. Eu, por exemplo, eu sempre me permitia um pequeno descanso e um pequeno trabalho de ajuste vocal, de técnica vocal, de maleabilidade vocal. Por exemplo, quando eu saía de um repertório muito pesado como o Wagner, como aconteceu, por exemplo, no Festival de Manaus, que eu cantei o Siegfried durante duas semanas e depois eu tinha que cantar uma tchenerentola como a Lidoro fazendo uma série de coloraturas. Impossível fazer isso sem pelo menos um descanso de quatro, três, quatro dias e um trabalho de vocalize buscando essa agilidade, essa leveza vocal. Eu acho que é interessante pensar nisso também e, de repente, você falar um pouco da sua experiência como dublador ligado a essa experiência de cantor também. Como é que isso funciona? Como é que esse descanso funciona? Muito bem colocado. É verdade. Quando eu tenho que fazer um concerto, por exemplo, o Elias de Mendelssohn, que é um personagem que canta muito, muitas áreas, difícil, eu não aceito o trabalho da dublagem. Eu não aceito. Eu não aceito. Exatamente porque se não me sobrecarrega muito, porque é diferente de você cantar o tempo todo e de você falar e cantar. Por mais que você emita bem, mas é o que eu estou falando, às vezes a dublagem ela exige que você mude a sua emissão e por mais que você às vezes use todo o aparato, é fora do local. Quando você está cantando, você está colocando a voz no buraco, como a gente fala. Joga no buraco e já está tudo certo. Falando, não. Ainda mais com diferentes personagens. Então, quando isso acontece, eu recuso a dublagem. Realmente, eu recuso, porque fica muito sobrecarregado, me sinto muito cansado. Estou falando porque já fiz isso, já fiz isso e não foi bom. Não foi bom. Então, quando tem esse tipo de coisa, eu realmente não aceito a dublagem. Ótimo. Mais alguma pergunta? Pergunta do Giovanni Locatelli da Costa. O desequilíbrio da temperatura ambiental extrínseco ao organismo humano interfere na altura dos sons nos músculos vocais? Interfere e muito. Uma vez, eu fiz um recital em Budapeste, um recital pequeno, canto e piano, cantando áreas de ópera, Rossini, Verde, Puccini, e nós tínhamos uma antessala que estava numa temperatura sem aquecimento e uma sala onde estavam os convidados com aquecimento e calefação. Eu cantei a primeira área da Calúnia, a voz perfeita. Saí e voltei para o ambiente frio, gelado. Quando eu voltei para cantar a segunda música, o centro de voz tinha velado por completo. Estava velado por completo. Pedi licença, me retirei, tive que tomar água, me recuperar, um outro cantor se adiantou, eu tive que fazer um gargarejo, tomar um chá quente para retornar e mesmo assim depois tive que cantar em cima de uma situação forçada, depois fiquei três dias deitado de cama me recuperando desse problema. Não recomendo a ninguém esse choque térmico é a pior coisa que tem para a saúde da voz. Só complementando isso aí, Lício, uma vez também eu participei como intérprete convidado de um concurso de composição na sala Cecília Meirelles que eu ia lá defender algumas músicas, distribuíam entre os cantores e você ia lá e eu cantava três músicas que a gente não sabia nem de quem. Mas isso foi em dezembro, estava 40 graus no Rio de Janeiro e eu estava ali naquela na coxia da sala, ali praticamente é a temperatura ambiente. Então estava uns 30 e poucos graus naquele ambiente. quando eu entrei na sala que eu fui cantar a música a temperatura devia estar uns 18 graus. Na hora que eu abri a boca para emitir a primeira nota que eu fiz que entrou aquele ar frio simplesmente a minha garganta trancou. Eu não consegui cantar a música. Eu tive que sair esperar um bom tempo e só fazer no final onde conseguir equilibrar um pouco a temperatura. Fui para um ambiente mais frio lá atrás para poder equilibrar e começar a vocalizar porque é exatamente isso, interfere muito. Eu gostaria de como fazemos na Europa quando cantamos no inverno que você sai acabou a recita 10 e meia da noite porém você só vai sair do teatro meia noite. Por quê? Porque você vai para o camerino tem que deixar o corpo esfriar a adrenalina está lá nas alturas então até tirar a maquiagem tomar banho no camerino esfriar o corpo depois você sai normalmente eu acho assim você não demora menos de uma hora uma hora e meia até você enfrentar porque imagina sair do palco toda suada com 50 graus e enfrentar o menos 20 que está fora é suficídio, né? Sim. Mais alguma pergunta? Mais alguém que tenha vontade de fazer alguma pergunta? A Inácia Nogueira gostaria que vocês abordassem o problema do refluxo gastroesofágico e o pigarro causado pelo mesmo. Eu queria lembrar que a live do doutor Marco Sarvati com a fonaudióloga e cantora Alza Alves mediado pelo professor Patrick Duval está disponível estará disponível no canal e eu quero dizer professor Inácia que eles tratam desse assunto especificamente durante a live então assim eu acho que ninguém melhor do que eles para falar sobre essa questão agora essa questão é uma questão importante quem tem refluxo tem que tratar e tem quem tem pigarro excessivo também tem que ir para o consultório médico para verificar a procedência desse pigarro exagerado próximo Roberta Ribeiro eu ouvi de uma preparadora vocal fono que temos que ter o timbre da voz falada aproximado ao da voz cantada um soprano deve conversar com um pitch vocal agudo isso pode mesmo afetar a saúde vocal eu acho que aquilo que pode afetar a saúde vocal é separar precisamente a voz cantada da voz falada não é possível ter uma perfeita técnica de voz cantada e não ter controlada a voz falada se isso acontece alguma coisa está indo pelo caminho errado tem um autor Wilfart em um livro muito interessante que se chama Encontra Sua Própria Voz que trabalha precisamente esse tema o tema de la dualidade entre voz cantada e falada eu acho que todo profissional da voz tem que ter um trabalho técnico tal que apunte aos dois caminhos tem que funcionar nos dois nos dois sentidos é claro que quando as diferenças são extremas se o pitch de uma soprano está falando ao redor do dois então alguma coisa também está errada eu acho que sempre vai ter exceções em tudo vai ter exceções mas falemos assim a regra é a voz natural bem colocada deveria ter um equivalente sonoro na voz falada e na voz cantada se a dualidade é muito grande tem que ficar de olho próximo próximo bem nós estamos agora se não há mais nenhuma pergunta nós estamos chegando no final do nosso programa são dezenove cinquenta e nove ok alguém a juliana falou bravo por essa live gratidão muito obrigada juliana muito bem eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes aos nossos convidados que foi realmente maravilhoso estar aqui junto com vocês e ouvindo cada um com a sua experiência e respondendo as perguntas com toda a categoria aos nossos espectadores eu agradeço professor Lício agradeço professor Marcelo por ter aceitado o nosso convite agradeço professora Lorena e é isso agradeço a todos vocês telespectadores queremos agradecer também a você Elaine por essa moderação tão tão desenvolta e tão assim harmoniosa muito obrigado a professora Lorena por essa oportunidade que a gente tem de se encontrar não um prazer realmente trabalhar com vocês um prazer trabalhar com Elaine tão tão no estilo que eu estou acostumada tão organizada que dá prazer de trabalhar com ela e tão pontual deve ser inglesa muito obrigada a todos e se Deus quiser até amanhã até a próxima eu quero fazer alguns avisos aqui antes de terminarmos eu só queria só agradecer o convite de realmente eu poder estar aqui do lado dessas duas pessoas que eu gosto tanto e de tanta capacidade enfim e conhecer você também professora Elaine não é e sua voz é linda também você poderia trabalhar na dublagem perfeitamente ai que ótimo eu quero eu quero eu vou então venha então venha muito obrigado Paula também Lorena pelo convite eu me senti muito honrado e espero ter podido contribuir um pouquinho aí pra toda essa gente bacana demais da FAMIS um abraço e é um prazer também te conhecer até uma próxima vou finalizar aqui com alguns anúncios e e fechamos o nosso o nosso papo então meu muito obrigada a todos vocês que tiveram aqui presentes gostaria de informá-los que amanhã às 12h30 seguiremos com outro debate a pedagogia vocal na música popular e erudita com a cantora e professora da UFMG doutoras Clara Sandrone a cantora e professora da EMSP Edna de Oliveira eu também estarei no debate participando e fazendo a moderação o professor mestre Renato Gonçalves da FAMIS muito obrigada pela atenção e até a próxima